Gente Estou aqui no Shopping Guatemi Shopping Guatemi Estamos vendo ai Shopping Guatemi Agora para o KFC Vamos no KFC Bom gente Estou aqui com o cardápio Eu vou sentar aqui na mesa Para ver melhor Vou ver melhor Vou querer sanduíche Eu acho que vou pedir Double Crunch Bacon Uma peça diferente né Uma vez passada Eu me lembro que foi Double Crush Não sei se foi bacon ou sem bacon Acho que vou pedir Double Crush Cheddar Tida em inglês eu acho Acho que vou pedir Double Crush Cheddar Vamos lá Combo Gente Agora a senhora de refeição Comer a refeição Coca Zero Batatinha E o sanduíche Olha só Olha só Olha só E o sanduíche Estou aqui com as Muito bom! Muito bom! Muito bom! Sensacional! Quero que seja sensacional! Muito bom! Excelente! Excelente! Muito bom! 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 O que é isso? Muito bom gente, eu recomendo o KFC A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL